Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Um grande evento nacional de xadrez está acontecendo em Manaus, é o Manaus Chess Open galera, vou trazer aqui algumas imagens pra gente ver, tá de parabéns aí o pessoal da organização, toda a equipe, o diretor aí do torneio, meu querido Mauro Amaral, né, o organizador Anderson Oliveira, a turma toda, Kaiser Mafa, Pablito, realmente uma equipe espetacular e grandes jogadores, um torneio fortíssimo, olha só, eu vou passar aqui pela lista, ó, pra vocês terem ideia de quem é que tá jogando aqui, olha só, né, temos jogadores do Paraguai, do Uruguai, brasileiro, Axel Bachmann, Fier, Quintiliano, Iago Santiago, Darcy, tá jogando, José Cubas, Matsura, Jaime Sunier, que legal, Jaime Sunier Neto jogando, bacana demais, temos aqui Andres Rodrigues Vila, Alejandro Hoffman, Lucas Cardoso, tá indo bem aqui no torneio, já vou falar aí depois da pontuação, Lucas Aguiar, aqui nós temos o Mar, enfim, Vitor Gabriel e por aí vai, a lista é extensa, a gente vê aqui o rating feed da turma nessa coluna aqui, ó, ratings altos, né, rating feed bastante alto e a gente tem muitos jogadores, 110 jogadores, tá muito bonito o local, tá muito bacana, é muito forte o torneio aí, olha só a presença aqui, a quantidade de grandes mestres, de mestres feeds e tudo mais, né, mestres nacionais e candidatos a mestre e muito bem galera, eu trouxe uma partida aqui pra gente dar uma olhada, algumas, vamos lá, e a primeira partida que eu trouxe aqui é do Jaime Sunier Neto, que legal que ele tá jogando, ele tem 66 anos de idade, foi grande mestre lá atrás, sete vezes campeão brasileiro, olha aí gente, ele fez realmente muito, é, torneio lá fora, trouxe grandes resultados aí para o Brasil, chegou no seu auge a 2.550 de rating, o que na época hoje representaria próximo de 2.700 aí, tirando a inflação do rating que aconteceu nas últimas décadas, né, então jogador e tanto aqui do Brasil, né, e aqui ele tá jogando contra o Macedo, um jogador de 1.712 de rating feed, o cara sabe jogar xadrez, vamos ver como é que é aí o Sunier jogando, C4, abertura inglesa, C4 galera, é uma ótima abertura, seja você que tem preparo de aberturas ou não, né, porque, vamos lá, quem que jogava C4, Kasparov, jogava de vez em quando, você acha que ele tinha preparo de abertura? Tinha muito, né, mas, se você também não tá com aquele preparo em dia, principalmente peão do rei, você tem que tá com o preparo tinindo, né, como é que você vai enfrentar uma carocã, como é que você vai enfrentar uma francesa, uma siciliana, né, você tem que tá com o preparo bom, é um gambito do rei mesmo, sei lá, uma Rui Lopes, tem que ter um preparo bom, né, peão dama, mais flexível, ainda assim, é bem sutil, né, um peão dama, o problema é se você errar um lance aqui ou outro, 20 lances depois você vai pagar o preço, C4 é aquela abertura que você pode jogar, mesmo sentar com as linhas, né, afiadas ali e tudo mais, então, não estou querendo dizer com isso que foi a razão pelo Sunier tá jogando o C4, tô dizendo a dica aí pra vocês, cavalo F6 foi jogado, cavalo C3, G6, temos aqui E4, o peão aqui no centro, D6, D4, legal, temos uma defesa índia do rei, transposta aqui pelo Macedo, que segue com bispo G7 e bispo em E2, o cavalo desenvolve pra D7, cavalo vem pra F3 e aqui E5, tudo bem até agora, aqui todo mundo coloca o Rock em segurança e o Jaime segue trazendo a torre, H6, temos o lance bispo em F1, já atuando agora aqui no centro, a torre vem pra E8 e aqui um lance típico de inglesa, típico, torre B1, as brancas vão preparando um ataque na ala da dama, aqui nós temos peão toma, cavalo toma, cavalo vem pra casa de C5, atacando o peão central e aqui só tem um lance bom pras brancas, hein? Olha aí a situação, e o Jaime, claro, aqui faz o melhor lance da posição, que é o lance F3, né? O que a gente tem? Três ataques pra cima desse peão e apenas duas defesas e você tem que defender mais uma vez, será que dá pra jogar um dama C2, por exemplo, pra defender? Não funciona! Aqui pode jogar um cavalo de F por E4, né? E no mínimo ter vindo bispo F5, tá vindo um monte de coisa aqui, né? Então as pretas ficam muito bem, que mais? Será que eu posso jogar um bispo D3 aqui pra proteger o peão? Também não é o melhor lance do mundo, cavalo G4 pode trazer um bom contra-jogo ou até mesmo cavalo por D3 seguido de cavalo D7, também dá um bom jogo pras negras, as negras não tem nada a temer, o cavalo tá vindo pra C5, a pressão no centro continua e os bispos vão brilhar, né? Então, galera, o único lance aqui é F3, jogado aqui pelo Jaime. Cavalo em E6, manobra o cavalo, propõe trocas, bispo vem pra casa de E3, proteger aí a casa de D4, que tem um ataque velado, e aqui C6 foi jogado, C6, Macedo! O Macedo aqui vai pra uma falha de compreensão posicional aqui, acho que o bom é isso, né, Macedo? Os aprendizados que ficam, né? Essa posição aqui, as brancas tão começando a ganhar espaço, as brancas começam a gostar aqui da posição, e o lance C6 enfraquece o peão de D6, a casa de D5 tá muito bem controlada, não vai ser fácil jogar o lance D5, e aqui, então, olha, pessoal, às vezes um lancezinho, né, é uma falta de compreensão aqui, pode ser decisiva, né? Porque você fala assim, mas C6 não tá pendurando nada, mas praticamente acabou a partida aqui, né? Aqui, o que você pode fazer? As pretas tão com o desenvolvimento um pouco esquisito, né, o peão de H6, queira ou não, ele precisa ser protegido, já existem algumas fraquezas aqui perto do rei, né, existe uma... Então, o que as pretas têm que fazer? Quando começa a ficar esquisito, troca tudo, troca tudo, essa é a regra, essa é a dica, cavalo toma, bispo toma, e aqui você pode seguir com o lance do tipo bispo E6, né, pressionando o peão de C4, a posição tá boa, brancas têm mais espaço, têm um desenvolvimento melhor, né, vai ser difícil aqui, as pretas, por enquanto, tão lutando pela igualdade, né, vão tá sempre lutando aqui pela igualdade, então, de fato, as brancas já têm aqui iniciativa, damba B3 e tudo mais, mas as pretas tão se segurando, não tem nenhum problema sério acontecendo na posição, né, mas depois de C6 o problema grita, né, e aqui o Jaime, claro, já começa a ação, né, começou a pressão pra cima do peão, cavalo C7 foi jogado, agora talvez um contra-jogo na ala da dama, as pretas têm que fazer alguma coisa e é urgente, cavalo C7 foi jogado, esse lance é lógico, ele tenta dar suporte pra jogar aqui D5, o problema é o seguinte, é o timing da coisa, ó, Jaime segue com dama D2, um lance que promete dobrar na coluna D, mas já traz uma ameaça em H6, e agora o Macedo tem que perder um tempo jogando rei H7 e já leva a torre de B aqui em D1, a pressão é enorme, não dá pra jogar D5, né, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 peças dominando essa casa, 1, 2, 3, 4 defesas, não dá pra jogar, por isso seguimos com o Bispo em F8, já tá ficando esquisito, Bispo F4 coloca pressão, também é possível jogar um Bispo C5, ambos os lances são fortes, aqui Bispo F4 foi jogado e aqui acabou, não tem mais defesa, então assim, vocês viram como o C6, e foi rápido os problemas, vieram e vieram com velocidade, né, daria pra ter jogado ainda com o C6, mas ia ter que ter achado todos aqueles lances assim, ia ser uma loucura, né, então pra evitar isso não devia ter jogado C6, fica a lição pra todos nós, né, e agora não dá mais, aqui talvez D5, entregar um peão, tentar alguma coisa nessa linha, mas já tá difícil, né, o Macedo vai pra uma ideia de jogar com o Torre 7, depois de Bispo por D6, crava aqui, né, tem 3 ataques aqui, não pode sair, tá cravado e tal, mas aqui o Sunier não tem dificuldades de jogar com E5, protegendo o seu Bispo, temos Bispo toma, e depois de peão toma, temos cavalo de C8, legal, o Macedo tá na luta, ele quer recuperar o peão, mas aqui C5 sela o destino, né, aqui realmente complica, B6, o Macedo faz a coisa certa, até ele ataca a base da cadeia de peões, Jaime segue com o lance cavalo E4, aqui nós temos, eu falei, Jaime a turma fala mais Sunier, né, a turma usa mais o nome Sunier, Sunier joga aqui com cavalo E4, cavalo toma, peão toma, e aqui B por C5 jogado pelo Sunier, E5 repõe a proteção do peão de D6, deixa o peão de C ameaçado, aqui a parte aí da, segue com dama em B6, dama em F2, e simplesmente colocando aqui proteção na diagonal de casas escuras e pressionando o peão, cavalo G7 foi jogado, ganha mobilidade pro cavalo, cavalo por C5, ataca a torre, a torre vem pra D8, mas depois de simplesmente D7, meus amigos, aqui perdendo uma peça, ou então perdendo muita, aqui tá vindo dama em F6, tá vindo todo tipo de ataque, né, E6, né, tem que proteger o cavalo, enfim, vou fazer aqui uma possível continuação, né, aqui se bispo toma, simplesmente cavalo toma, e se bispo, por exemplo, em A6 aqui, também não dá, tem o cavalo e o bispo, e se bispo B7, por exemplo, tentando salvar aqui o bispo, nós teríamos possibilidades aqui infinitas, né, torre D6 é um lance forte, bispo C4 é um lance forte, A4 é um lance forte, é, puxa, dá pra jogar até um A3 aqui, vou fazer aqui, acho que dá pra jogar um A3, ó, vamos jogar um A3, deixa eu ver se o computador não reclama, não reclamou, não reclamou, tá bom, não era o lance da engine, mas tá bom, é, a ideia é de jogar B4, né, e dar liberdade pra dama, aqui já era, né, não tem o que fazer, torre F8, é, tentando aqui se libertar um pouquinho, B4, eu gosto muito desse plano, não é o plano da engine, mas é bem forte, A3, B4, deixa o cavalo solidificado ali, é, e segue com, com ataques aqui pra cima, né, então assim, as brancas tem o domínio total da posição, tem um peão a mais, e por isso o Macedo, abandona aqui a partida, uma boa partida aqui do Macedo, não fosse o C6 ali, como trouxe problemas o C6, né, ele teve uma alta precisão aqui, 86 e meio, jogou demais Macedo, parabéns, mas o Jaime, como um bom grande mestre, é experiente, tudo mais sobre castigar, a mínima em precisão, e jogou aqui com muita precisão, 97.1, uma partida maravilhosa aqui do Jaime, Jaime Sunier, né, do Sunier, a turma fala Sunier, né, aqui, então vamos lá, vamos ver mais uma partida que eu trouxe aqui pra gente, uma outra partida muito bacana que aconteceu aqui, foi entre o Cristian Almeida do Nascimento, e o Lucas do Vale Cardoso, o mestre Fitch Lucas Cardoso, vamos dar uma olhada na partida, intensa aqui, que abriu com o Piondama, temos aqui D5 e Bispo G5, o que que preparou aqui, o Nascimento, ele mandou aqui o ataque Levitsky, Rafa, é o Trompovsk, esse aí não, esse é o Levitsky, mas você tem razão, o Trompovsk é com o cavalo F6, Bispo G5, né, bem parecido mesmo, é, inclusive o nome, né, é o Trompovsk, e aqui quando é D5 é o Levitsky, são os, são os primos, né, aqui, é, F6 foi jogado, vamos ver, o Lucas parece estar afiado na teoria, hein, já sabe o que responder aqui contra o Levitsky, e aqui o grande mestre Ben Finegold fala, never play F6, né, ele tem aquela frase, nunca jogue F6, mas, inclusive, recomendo que os iniciantes sigam, essa, essa dica, né, mas aqui a gente está falando, o mestre Fitch Lucas Cardoso sabe o que está fazendo, ele já está jogando para nível aí, é, de mestre internacional, grande mestre, em breve a gente deve ter novidades aí, vamos acompanhando, mas bispo F4 foi jogado, temos cavalo em C6, E3, e aqui E5, atacando o bispo, bispo sai, bispo D6, reforçando as casas escuras, bispo em E2, e esse cavalo aqui, ele quer sair daqui, para H6 é um pouco esquisito, então, cavalo de G em E7, cavalo desenvolve, Roque coloca o rei em segurança, e aqui C4 estoura o centro, bispo B4 com cheque, o cavalo desenvolve e cobre aqui, peão toma, temos trocas, cavalo toma, cavalo toma, peão toma, peão toma para o C4, e a gente tem aqui, o peão isolado, aqui na casa, na coluna D, esse é um problema, o peão isolado, olha, não costuma ser, mas nessa posição, por não ter um peão na coluna E das pretas, que as brancas possam trocar, é um pouco mais delicado, jogar com esse peão isolado aqui, vamos ver, por enquanto cheque, rei H8 foi jogado, Roque, e aqui cavalo F5, já para cima do peão isolado, D5, coloca o peão em segurança, cavalo leva o bispo embora, e aqui F5, jogado pelo Lucas Cardoso, começando o ataque na ala do rei, cavalo vem para casa de E2, bispo volta para casa de D6, comprometendo ataques na ala do rei, dama centraliza em D4, bispo vem para casa de D7, o cavalo dá um salto para F4, e a dama vem para F6, muito bem meus amigos, aqui propondo trocas, temos dama, toma, torre toma, e torre de F1, a gente está no lance 20 aqui, por enquanto com igualdade aqui, está mandando bem o nascimento contra o mestre feed, G5 ataca o cavalo, o cavalo vem para a poderosa casa, aqui de E6, Lucas Cardoso mantém a calma, peão atacado joga com H6, não precisa capturar esse cachorro no momento, até porque vai cair em bispos de cores opostas, as brancas vão ter um peão passado avançado, melhor não, A3 foi jogado A5, garante o espaço na ala da dama, Lucas tem uma maioria de 3 peões contra 2 na ala da dama, ele precisa ativar essa maioria, torre de A na coluna C, torre em E8, colocando pressão na casa de E6, as torres agora, torre em E2, torre em E7, torre de C em E1, torre E8, Lucas vai passando a vez aqui, torre C1, torre F7, prepara para dobrar, torre de E em C2, e aqui C5 jogado, aqui pelo Lucas Cardoso, nós temos a torre mais uma vez aqui na coluna E, aqui vai ficando difícil de achar os lances, os computadores vão dando erro e tudo mais, mas, é, bispo D3 talvez colocasse um pouco mais de problema, mas está caindo em E6, não é uma linha que você vai querer jogar, torre E2 é um lance bem natural, e aqui é possível jogar um B5, ativando a maioria de 3 contra 2 na ala da dama, seguido de A4, mas o Lucas Cardoso tem outros planos, e aqui o tempo está caindo, ele joga o lance torre G8, tudo bem, temos o lance agora cavalo C7, aqui seria possível uma linha tática, né, aqui já difícil de encontrar tudo isso, com pouco tempo aqui, mas olha aí Nascimento, com certeza ele já viu isso depois, na análise, ou às vezes até mesmo durante a partida, tem um cavalo por C5, meio esquisito aqui, meio mentiroso, e aí esse Bispo toma D6, atacando aqui as duas torres, mas você não quer entregar duas peças, o ponto todo é que o Bispo vai atacar, ô Siri, fica quieto, o ponto todo é que o Bispo vai capturar uma das torres, atacando aqui o Bispo, então, puxa vida, tinha uma combinação fatal aqui, isso aqui, good game, good game, pode abandonar, então, qualidade a mais, peão a mais, e tudo mais, mas, nessa posição, pouco tempo no relógio, Nascimento me joga aqui, o lance cavalo C7, mas isso deixa esperança, deixa esperança, para os jogadores de 2 e 100, para de repente, conseguir acertar a mão, contra o mestre Fid, teve a chance aqui, cavalo C7 foi jogado, Lucas Cardoso vai para o contra-jogo, com o F4, é engraçado que ele jogou esse cavalo C7, ele viu o tema, do avanço, mas ele viu por outro ângulo, e por esse ângulo, a vista engana, aqui F4 foi jogado, G4, bispo por G4, ataca a torre, F3 deixa o bispo atacado, e o bispo volta, o Lucas está completamente ignorando aqui, esse cavalo, ele sabe que é importante manter o bispo aqui, tomando conta, bloqueando aqui esse peão, para esse bispo aqui não virar um monstro, cavalo B5 foi jogado, e agora o bispo está atacado, o Lucas não quer tirar o bispo daí, ele segue com a torre aqui em G6, os computadores preferiam a torre F6, enfim, a partida seguiu com o bispo D3, os computadores preferiam o lance torre E6, mais uma vez, aqui o nascimento, tem uma pérola escondida aqui, não é um lance tão natural, mas o lance torre E6 aqui, é muito forte, porque esse bispo toma, a gente tem peão toma, atacando a torre, e atacando o bispo, que está em defesa, porque agora o peão está bloqueando a defesa, e aqui good game, aqui acabou, então torre E6 teria que jogar a torre por E6, e depois um bispo por cavalo, e a gente poderia ter, é uma variante bem mentirosa aqui, bispo por C4 e tal, mentiras dessas, aí promove com cheque, vamos ver essa linha aqui mentirosa, e aí no final das contas, as brancas tem aqui um final, com uma torre por um bispo, só que dois peões a menos, ainda é discutível, se dá para ter uma ambição de uma vitória, numa posição como essa, por isso a partida seguiu com bispo D3, torre atacada, bispo vem para F5, faz a cobertura, bispo toma, torre toma, e aqui que loucura, está caindo o tempo, cavalo toma, torre toma, a gente vai entrar no final, agora o peão de C5 está caindo, o Nascimento vai para cima, Lucas captura o peão central, a torre vem para a sétima, a torre combate a outra na sétima, torre cheque, o rei sai mais um cheque aqui, do Nascimento está jogando muito, aqui torre toma, exclama, mas que outro lance você vai jogar, com essa torre caindo aqui, só pode ser torre toma, então aqui exclama, mas não tem outro, e depois de rei F6, torre por B7, a gente tem esse final aqui, aqui é o seguinte pessoal, Nascimento e o Lucas jogaram firme, a abertura, jogaram firme o meio jogo, e agora estamos entrando na etapa final, da partida aqui, que é o final, um final aparentemente equilibrado, no entanto, com assimetrias, uma maioria de 3 contra 2, na ala do rei, para o Lucas Cardoso, e uma maioria de 2 contra 1, para o Nascimento, no entanto, o rei do Lucas Cardoso, me parece um pouco melhor posicionado, do que o rei do Nascimento, mas os computadores, ainda assim, apontam chances para os dois lados, H5 dispara a maioria, A4, temos o lance G4, o lance A4, sinceramente, eu não gosto muito não, porque ele deixa, ele fica difícil agora, de tentar progredir, mas talvez ele queira dar, mobilidade, jogar com B4 depois, não é um lance ruim não, A4 foi jogado, temos G4, peão toma, peão toma, e aqui B4, era isso que ele queria fazer, tá bom, tá justificado, torre D1 com cheque, jogado pelo Lucas Cardoso, o rei vem para F2, torre D2 com cheque, o rei volta para F1, peão toma, torre toma, e rei G5, meus amigos, é muito difícil jogar, essa posição de brancas, vamos falar bem a verdade aqui, é assustadora, essa posição aqui, para as brancas, você fala, o que eu vou fazer agora, porque agora, está vindo rei H4, rei G3, F3, e cheque mate, e como é que para isso, sinceramente, eu ia estar, com problemas aqui, de brancas, apesar da barrinha, estar dando equilibrada aqui, eu ia me sentir, com tremendo de um problema aqui, não sei não, se eu ia achar, que eu já estava perdido aqui, a gente não tem barrinha, quando está jogando ali, presencial, nem quando está jogando online, mas, aqui então, a gente tem o seguinte pessoal, teria que jogar aqui, o lance G3, olha aí, que loucura, G3, aqui é o lance, que pode segurar o empate, mesmo assim, não é fácil, porque, vem um F3, o ponto todo é que o rei não entra mais, né, aqui vamos falar assim, se peão toma, aqui já não tem mais esses peões aqui dobrados, não tem mais como fazer nada, a torre pode subir, começar a dar cheque aqui no rei, à vontade, aqui o empate é tranquilo, tranquilo, você vai deixar o rei aqui sempre em G1, G2, a torre vai ficar dando cheque no rei toda hora, e volta para defender o peão, você pode até disparar esse peão, isso aqui você defende tranquilo, tranquilo, então G3 era o lance, o problema é como jogar contra F3, né, e ainda assim teria que ficar, é, encontrando sempre os melhores lances, bom, aqui pelo menos o ponto bom, né, aqui já não perde mais também, o ponto todo é que, a não ser que o rei tente, vir por aqui, né, então ainda assim, talvez tenha que manter o rei, a torre cortando o rei, né, teria que manter, e se a torre, e se o rei se distanciar demais, você vai atrás do peão, é difícil galera, teria que ter achado essa ideia, toda, aqui o nascimento, né, G3, com essas ideias todas de finais, precisa estar, é, realmente inspirado aqui, para jogar esse final, né, e aqui o nascimento fez o que muitos fariam, deu um cheque aqui, Lucas Cardoso, nessa hora até, deve dar uma alegria por dentro, né, porque agora ele sabe que, good game aqui, torre P4, ataca o peão, o rei veio para G3, e agora tem o escudo, por isso que depois de torre P3, cheque, o nascimento faz o lance, mas logo na sequência, abandona aqui a partida, abandonou, porque não dá mais pessoal, o peão F3, ameaçando mate, aqui você pode até trocar os peões, e jogar um rei E1, para não levar cheque mate, a torre vem atacar o peão, e mais uma vez, ameaçar aqui, é, a promoção, né, e não tem muito o que fazer mesmo, rei D1, você pode jogar um rei G2, aqui a torre vai tentar dar cheque, né, ali por cima, você pode capturar o peão, aqui vai dar alguns lances a mais, mas a vitória, ela vem, e vem com velocidade, sem dificuldade, né, aqui, a gente teria um exemplo aqui, de uma posição vencedora, aqui para as negras, né, bela partida do Lucas Cardoso, do Mestre Fitch, Lucas Cardoso, gostei que o Nascimento colocou, bastante dificuldade, jogou com uma precisão altíssima, 88.7, mas o Cardoso estava inspirado aí, 93.3, jogou, jogaram igual a abertura, né, com boa qualidade a abertura, com boa qualidade o meio-jogo, e no final, o Lucas Cardoso superou, aqui o Nascimento, por isso mereceu a vitória. Bora ver mais uma partida, que eu trouxe aqui, agora do líder do torneio, vamos ver, grandes mestres, Iago Santiago e Alexandre Fier, pesos pesados, aqui no Manaus Open 2023, quem vencer essa partida, vai virar líder, vamos dar uma olhada então, o Iago abre aqui a partida, com o peão dama, D5 foi jogado pelo Fier, C4, gambito da dama, C6, defesa eslava, cavalos desenvolvem, cavalo vem para C3, Fier captura o peão de C4, A4 impede B5, fala, você não vai ajudar o seu amigo, deixa ele quieto aqui, e aqui bispo F5 foi jogado, cavalo e 5, já coloca pressão, neste carinha, cavalo de bem em D7, cavalo por C4, recupera o peão, o gambito da dama, é um gambito fake, porque toda vez, as brancas recuperam o peão, mas leva esse nome, não deixa de ser um gambito, mas sempre recupera, a não ser que as pretas, queiram segurar a rapadura, aí vão perder a partida, porque vai criar tanta fraqueza, para defender o amiguinho lá, e ainda não vai conseguir, D7 foi jogado, D2, aqui pelo Iago, está firme, aqui nas ideias, ele quer jogar com Dmf4, bispo em E6, foi jogado, ataca o cavalo, E4, ganha bastante espaço, protege o cavalo, temos bispo toma, aqui pelo Fir, e depois de bispo toma, E5, excelente, continuação aqui do Fir, paralisando aqui, esse poderoso centro, do Iago, notem, eu falo sempre, uma ruptura, sempre tem que ter também, um peãozinho aqui, para poder combater, D5 foi jogado, de qualquer maneira, vamos ver como segue, bispo B4, agora aqui, pelo Fir, crava o cavalo, tenta diminuir, o domínio aqui em D5, e aqui Roque foi jogado, pelo Iago Santiago, temos cavalo, Roque foi um lance espetacular, permitindo, cavalo por E4, indo para a confusão, cavalo por E4, ataca a dama, ataca o cavalo, ganha um peão, ganha um tempo, dama C2 foi jogado, cavalo por C3, B por C3, mas o ponto todo, é que agora o bispo está atacado, e é possível tirar o bispo, e a partida poderia seguir, das mais diversas maneiras, mas aqui, o Fier prefere jogar com C por D5, um lance também bastante interessante, atacando o bispo, temos bispo por D5, mantendo o bispo atacado, e aqui, Roque foi jogado pelo Fier, esses caras jogam muito, mantendo a pressão para cima do peão, e aproveitando o tema da cravada, e nessa posição, o Iago vai para o melhor lance, da posição aqui, está inspiradíssimo, bispo por B7, meus amigos, o que é isso? Eliminando aqui o tema da cravada, é isso, dama por B7, foi jogado, o peão toma, e a gente tem, portanto, uma posição com igualdade material, ah Rafa, mas está caindo o peão em B4, cuidado, esse peão pode ser amargo, pode ter um gosto ruim, pode ser aquele cogumelo da selva, que você não deve comer, tem que ter um cogumelo bom, e o que você não pode comer, esse aqui é um cogumelo venenoso, ô Rafa, você já chamou o peão de tudo, agora é cogumelo venenoso, esse é um cogumelo venenoso, você toma aqui em B4, leva já um bispo A3 aqui, e aí pode ter azia, e má digestão, por isso a partida seguiu com torre de F em C8, atacando a dama, a dama vem para a casa de B3, torre de A em B8 intensifica a pressão para cima do peão, bispo D2 protege, e o cavalo vem para a casa de C5, aproveitando mais uma vez o tema aí da cravada, a dama sai para a casa de E3, o cavalo centraliza aqui em E4, o bispo volta para E1, F6 protege a cadeia, torre D1, torre ganha Ares, A6 foi jogada H4, dama vem para C6, dama cheque, dama cobre aqui em C4, um lance dramático aqui do Fier, meus amigos, um lance dramático aqui de Alexandre e Fier, acontece com os melhores jogadores, todo mundo sabe a qualidade do Alexandre e Fier, todo torneio que ele joga lá na Europa, ele leva a medalha, se não leva o troféu, vira e mexe, ele está lá jogando os torneios, pegando o primeiro lugar, um atrás do outro, e é um jogador nitidamente de extrema qualidade, mas tudo pode acontecer, partida pensada, meus amigos, pensada, não, 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 Alexandre e Fier, poderia jogar, rei H8, e continuar sentado na mesa, talvez por mais horas, no entanto, o próximo lance, leva ele direto para o quarto do hotel, dama C4, meus amigos, dama C4, um lance dramático, você fala o que há de errado com esse lance, dama toma, torre toma, e o jogo vai embora, com chances para os dois lados, tem só um detalhe, se você quiser dar pause nessa posição, e tentar encontrar o lance, que castiga isso, é tática básica, mas acontece, mas acontece, esse é o xadrez da vida real, né, e aqui eu espero que você tenha encontrado, torre D8, meus amigos, não, 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 Alexandre e Fier, perde de maneira dramática, né, e aqui abandonou, porque não dá mais, pessoal, esse lance faz duas coisas, tem dois temas aqui, vocês viram os dois temas, tem o tema do desvio, e o tema da cravada, é isso mesmo, né, o tema do desvio, se a torre tomar, desviou a proteção da dama, e além de tudo, cai com cheque, cai cavalo, cai tudo, e aqui, se jogar um lance em rei F7, tem o tema da cravada, porque agora, essa torre está cravada, você pode tomar a dama com cheque, e aqui a torre sai, e está caindo a torre de B8, né, e aqui, uma torre limpa a mais, que que é isso, meus amigos, a partida foi muito boa, a precisão aqui do Iago, 97.9, o Fier teve uma precisão altíssima também, estava fazendo a partida perfeita, e um lance, jogou a liderança do torneio aí, para baixo, né, falando em liderança, vamos ver então, como é que está aí a classificação, Manaus, Open 2023, vamos ver aqui a classificação, após a sexta rodada, meus amigos, e a gente tem aqui então, a seguinte classificação, José Cubas, com 5 pontos e meio, na liderança, junto com o Iago Santiago, está fazendo um belo torneio, 5 pontos e meio em 6, hein, invictos aí, temos o Andres Rodrigues Vila, Axel Bachmann, Everaldo Matsura, que bacana, muito forte Darcy Lima, olha aí galera, essa geração aí, né, dos jogadores, que tem mais idade aí, do que os de 30, né, tem a turma aí de 50 anos, 60 anos, né, 40, 50, 60, não, acho que aqui 50, 60, né, e a turma firme aí, no topo de tabela, que bonito, né, que é o xadrez, Alexandre Fira, aqui na sétima colocação, olha o Jaime Sunier Neto, aqui também fazendo bonito, Lucas Cardoso, até cliquei nele, porque eu torço pra ele, né, então eu fico clicando, acompanhando aqui, tá mandando bem aí, o mestre Fidi, Lucas Cardoso, Alejandro Hoffman, Renato Quintiliano, 4 pontos e meio, galera, é um torneio muito forte, olha aqui o Stefan do Rio de Janeiro, tá mandando bem, Igor Cardoso, o Lucas Aguiar Cunha, 4 pontos, turma feiríssima, o Cristiano Nascimento, aí mestre nacional, Luciano Zalilo, puxa, que bacana, né, um torneio muito, muito, muito forte, a gente segue acompanhando aí, né, mais partidas aqui do segundo Manaus Open, 2023, espero que vocês tenham gostado aqui, das partidas e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês, e até a próxima, valeu!